A família foi rendida por bandidos hoje pela manhã e foi feita refém durante um assalto a um banco lá em Cianorte. O criminoso invadiu a agência bancária por volta das oito e meia da manhã. A polícia foi até o local e houve troca de tiros. O bandido ficou ferido. O homem e outra pessoa que ajudou na ação fugiram e levaram vigia como refém. Ainda fizeram outra pessoa que passava pela rua também como refém. A polícia conseguiu prender o criminoso que ficou ferido. O outro está foragido. Antes de cometer a ação, a dupla invadiu a casa do gerente do banco ontem à noite e fez a família refém. Depois utilizaram o veículo deles para ter acesso ao banco. A esposa e a filha do gerente do banco seguem desaparecidas. E agora há pouco eu recebo a informação de familiares dessas duas moças, a mãe e filha que foram sequestradas, de que elas foram abandonadas agora durante a tarde lá nas proximidades da cidade de Loanda. Foram liberadas, foram encontradas em um cativeiro lá. A polícia continua um cerco para ver se encontram os outros bandidos. A polícia continua um cerco para ver se encontram os outros bandidos. A polícia continua um cerco para ver se encontram os outros bandidos. A polícia continua um cerco para ver se encontram os outros bandidos. A polícia continua um cerco para ver se encontram os outros bandidos.